E aí galerinha, é o seguinte, hoje eu tô com a minha sobrinha aqui em casa e eu vou fazer um troll, um fim de trollar acho com ela, vai odiar ela, vai odiar, mas eu vou fazer, vou dizer pra vocês como vai ser, cheguei gente, tá aqui, trollar ela com um santo na palça, pode vir Gabizinha, vem aqui, tem um presente pra você, olha pra ali, o que será isso aqui, não sei não, quer ver, quero, toma, peraí viu, deixa eu passar aqui pra mostrar pra mim, Vai Não, espero, olha o que é com o dedo Então não Eu vou fazer, não sei se eu, não sei se eu, ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?